Salve Lênia Camaroides! Hoje eu irei estar gravando esse vídeo, porque esse vídeo é um vídeo de agradecimento ao reconhecimento de vocês ao nosso trabalho aqui no canal. Porque esta meta que nós alcançamos agora, de 40 inscritos, é uma meta que vocês me deixaram sem palavras para agradecer a vocês por esse reconhecimento. Por que? Este canal é feito graças ao apoio de vocês, e se não fosse por vocês, esta meta não seria alcançada, porque este canal é o canal do proletariado, e é óbvio que de que valeria eu gravar um vídeo sem ter alguém para assistir. Mas, desde já eu agradeço muito mesmo ao apoio de vocês ao canal, porque este canal foi um canal construído simplesmente para levar ideologia a cada um de vocês. E nós, graças a vocês, estamos conseguindo cumprir este objetivo. Portanto, se nós alcançarmos um bom número de inscritos, eu jamais irei monetizar este canal. É uma proposta, ou melhor, foi, e ainda é uma promessa, que eu jamais irei descumpri-la. Porque vocês são o sustento do nosso canal. Vocês que sustentam o canal Antônio Lênia. Por que? De que valeria eu estar aqui falando sem ter a quem me assistir, né? Então, ressaltando aquilo que já foi dito antes. Mas, desde já eu quero agradecer imensamente o apoio de cada um de vocês aqui ao nosso canal. E eu peço que vocês continuem ajudando o nosso trabalho, certo? Para que nós consigamos atingir o nosso objetivo aqui no YouTube. Porque o YouTube pode ser uma plataforma capitalista. Mas, se nós, pelo nosso esforço, conseguir atingir o nosso objetivo, deixaremos de... Nós transformaremos esta plataforma em uma plataforma de se levar ideologia ao proletariado. Porque ele precisa de ideologia. Principalmente no momento em que estamos agora. Porque nós estamos em uma recorrente marcha do fascismo. Certo? Mas, desde já, eu quero agradecer a todos vocês, mais uma vez, pelo reconhecimento ao nosso trabalho, certo? Eu peço que vocês continuem ajudando o nosso trabalho. Curtindo, comentando, compartilhando, certo? E também não deixe de se inscrever, porque isso é uma grande ajuda. O canal Antônio Lênin, certo? Para que nós, assim, continuemos a alcançar cada vez mais novas metas. Para que, assim, consigamos atingir o nosso objetivo aqui no YouTube. Certo? Mas, desde já, basicamente, é só isso mesmo que eu queria dizer, certo? Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Ajudem o nosso trabalho. Salve Lênin, Camargo. Mostra o capitalismo.